O problema aqui, né? Ah tá, ficou meio desesperada. A gente sai agora, né, Carla? Não, por mim vocês podem ficar, se vocês quiserem. Vai atrapalhar? Quer sair, sai, quer ficar, fica saindo. Vai sair, tia? Opa! Por quê? Já ouvi. O pai vai aqui, ó. Vamos fazer o nosso escondidinho de chocolate agora, ó. Vamos usar. Ai, que delícia, uma mousse de chocolate branco. 500 gramas de chocolate branco. 200 ml de creme de leite. 3 xícaras de chá de chantilly batido. Tem essa geleia maravilhosa que a gente vai usar. 300 gramas de geleia de frutas vermelhas. E frutas pra decorar. Só isso. Só, olha que facinho. Belezinha, né? Aí, Kátia, pra quem quiser trocar pelo chocolate escuro, pode. Pode. Ou se quiser fazer meia-meio. Ah, também fica bom, né? Também fica bom. Apesar que o chocolate branco com morango, com a geleia, a gente não tá acostumado a usar. Mas que maravilhoso. Combina. E assim, às vezes falar que vai ficar doce, mas não. Só você fazer a geleia mais azedinha, ó. Aqui, derreti o chocolate, né? Creme de leite, ó. Facinho. Fácil de fazer. Aí, aquela hora a gente tava falando até que se... Ah, gosta bastante de leite em pó. Se quiser colocar, pode pôr aqui umas três a quatro colheres de sopa. De leite em pó, né? De leite em pó. Aquele leite em pó gostoso, hein? É, do bom. Tudo bom. E aí você tem uma mousse também já puxada com um gostinho mais de leite. Fica ótimo. Ó, aqui praticamente... Fica ótimo da textura, né? É um ganache, ó. É. Um ganache branco. Até se você quiser também fazer uma camada de ganache mousse, pode. Também pode. E aí eu vou misturar o chantilly, ó. Aqui você usou creme de leite fresco mesmo ou bate chantilly? Não, você sabe que aqui é um chantininho? Chantininho o quê? Chantininho. É? Tá na moda. Ah, já perdo. É, você bate o chantilly com leite molensado e leite em pó. Ah, vou provar o sabor. Prova. Aí você bate os três juntos? Uhum. Hum, fica bom. Melhora, né? E aí você põe... Porque às vezes você vai comprar um creme de leite... Parece muito bom. O creme de leite fresco... É. E aí fica muito caro. Então você pega o seu chantilly, aquele vegetal que hoje tem. Aí tipo, pra cada meio litro, uma de leite condensado e uma de leite em pó. Uma colher? Não, uma latinha de leite condensado, uma caixinha. Ah, tá. A mesma quantidade da latinha de leite em pó. Isso. E 500ml daquele bate chantilly. Ai, gente, que maravilhoso, viu? Não fica? E outra, né? Com o creme de leite fresco, a durabilidade é menor, né? Menor. E aí o que é legal? Você realça o sabor do que você tá fazendo. Não só do seu mousse, mas o que você quiser. Olha que textura bonita. Que lindo. E é legal que você pode rechear bolo. Nossa, vai fazer um sucesso. Né? Pode rechear bolo, cupcake. E aí a gente vai montar nas tacinhas. Agora tem gente que fala assim, ah, não tenho taça. Até aqueles copinhos que a gente chamava copinho de boteco, fica tão bonitinho, né? É legal porque não tem mais essa coisa de, ah, eu vou fazer em tal lugar, não. Tem um, você pode fazer... No que quiser, né? No que quiser, ó. Aqui era legal, no caso, um cartucho. Mas eu esqueci. Uma manga? Mas que legal você fazer assim? Porque também aqui... Em casa, é verdade, ó. É só tomar cuidado pra não sujar a lateralzinha, né? É. Ó. Ai, gente, fica tão cremosinha. E aí, assim, você leva pra geladeira mais ou menos uma hora, já tá pronto. Se você fizer individual. E o legal, Cátia, se quiser fazer pra comercializar igual a gente fez, você pode congelar. Ah, não muda a textura? Não, por 60 dias. E aí você vende. Só não coloca a fruta, né? Só não põe a fruta. Tá. Ó, nossa. Ó essa geleia. Essa é aquela que você não faz na pressão? Isso. Nossa, maravilhosa. Aí é que tem morango, amora, frutas, frambuesa e mirtilo. Pode comprar aquele micro de frutas congeladas, né? Isso, é. Hoje você acha em qualquer mercado, né? Antigamente era mais difícil. A gente falou de manga. Pode fazer até com uma fruta da época. Nossa, que legal. Frutas amarelas. É. Né? Misturar manga, pêssego. Nossa, muito bom. Olha que bacana. E agora, você vê, até nesses casamentos mais sofisticados... É, tem isso. Você tem essas taças de sobremesa, você já reparou? Fica linda, né? Nossa, ó. Mas aí não é pra encher até a boca. É, porque a gente enche que come pouco. É. Que não é o nosso carro. Não, em casa vai transbordando. Também se puser pouco, a gente come logo duas, três, né? É, não tem jeito. Ó. Mas é bom a gente pensar nisso, porque quando a gente faz pra festa, não é como a gente come em casa. Não, de jeito nenhum. E outra... Porque não é só uma sobremesa também, né? É, e a gente come um pouco. Se enjoou, você guarda na geladeira, né? A gente põe um filme plástico e a gente tem na geladeira, né? Agora não, você tem que pensar que é desperdício e às vezes você tá cobrando mais caro e pode fazer menor. Olha. Olha que lindo. Aí a gente coloca o moranguinho, ó. Olha que fofo. Tá pronto. Ali você colocou o chantilly também por cima, né? Isso, é. Mas nem precisa. Não, é só mesmo pra dar altura. É. Ó, é que esse tá sem gelo, porque eu tenho geladinho aqui. A gente pega esse, então. Aí você só tira o chantilly que você não gosta. Ai, gente, olha que fofo. E sabe o que tem essas embalagens aqui? Essas daqui são descartáveis. É. Super baratinhas. Super. E esse é legal que ela tem a tampinha. É. E aí a tampinha vira basezinha de taça. Vira uma tacinha. É. O legal em casa quando a gente faz festinha, eu ponho nisso, porque a gente precisa lavar. Ai, cara. Cada um joga o seu no lixo. É a melhor coisa. Não dá, né? A gente tem que facilitar a vida, porque lavar aquela louça depois ninguém merece. É mesmo. Já tá cansada que você fez um monte de coisa, ainda vai ficar lavando louça? Lavando louça, né? Tia, você tá de dieta, não vai querer a sobremesa? Será que a Câmela vai deixar eu provar, Carla? Ela não tem isso, tia. Será? Claro que não. Ai, que graça, tia, da minha. Nunca teve. Obrigada. A Pamela é igual visita amiga. É. Já vai junto organizar a casa quando acabar o almoço, né? É, não. Porque eu também não consigo ficar sem fazer as coisas. Aquelas visitas que sentam no sofá. Não faz nada, né? Não faz nada, dá uma casa. Quer que eu lave a louça, Carla, falando nisso? É bom. Não pede que a gente assinhe. Não pergunta, a gente. No começo, quando eu via que eu falava isso, eu falava, não, tia, eu falava que vai. Mas agora você já tem um ano aqui, eu ia falar, legal. É que antes você tava chegando, você era colega, não era amiga. Agora já sou amigona. Agora é amigona, a gente entrou no esquema. Sou amigona. Pode tirar o sapato pra assistir televisão. Aí lá, ela passa a cozinha. Sou amigona dela agora. Ah, é. Mas dela você também é. Não sabe o que ela tava falando? Não, conta. Ela veio falar assim pra mim, você viu que eu fui gravar no canal da Kátia? Eu vi ela falando. Aí ela falou assim, você não foi que não tinha feito. Mas ela vai. É que você não sabe. Aí eu falei, mas também você só foi agora. É que ela tem resposta inteligente. Eu achei ela bacanada, por isso que eu falei. Não é bacanada. Não é outra pessoa que a gente tava falando, viu câmera? E a gente só brinca com quem a gente gosta. Quem a gente não gosta, a gente ignora. É verdade. É verdade. Quem a gente não gosta. Vamos começar a ignorar a câmera a partir de hoje. Segundo a carta. Que carta? A cálula. É veia da praça. Eu pensei que era a garganta da baritária. Apolônio, Apolônio. Eu adorava essa personagem. Ai, eu também. É muito legal. Ai, que delícia, gente. Mas você sabe, a tia gosta tanto de você que ela cancelou o boleto. Que boleto? Botar a panela. Consegui, falei com a turma ali. Já resolveu. Que boleto, que panela. Nossa, cê tá bem, hein, amigo. Ela cancelou. Nossa, amigo. Da panela que ela riscou. Cê não era assim. Ela não riscou a panela. Ela quase riscou. Ela é bem bonita. Olha lá o que cê tá fazendo. Cê tá sujando a mesa. A Glaucia vai brigar com você. Presta atenção. É mesmo, Glaucia. O Glaucia, ela sujou a toalha. Deixou cair gelé. Manchou, não sai essa, viu? Brincadeira, hein? Por isso que coloca assim. Pode fazer a nota pra pagar também a toalha? Eu sou supervisora. Mas o cara não vai fazer a nota pra pagar a toalha. Quando cê faz macamunata, cê põe toalha branca? Eu não, eu só põe toalha escura também. Nossa, também, Carla. Se mela, a gente não vai bravo. Eu não, eu ponho celofane. Aí fica ruim. Aí eu cê põe toalha branca. Mas a galera, cê põe celofane? Celofane? É, cê põe lá na Dalva almoçar qualquer dia. De celofane? A Dalva vem com aquelas toalhas bonitas, ela não sei o que. Eu falei, que? Depois eu tenho que lavar, né? Eu ponho celofane mesmo. Joga no lixo, não põe? Depois já joga no lixo. E se você não comprar aquelas, eu tenho umas branquinhas que são a prova de sujeira. Aí cai molho, aí você pega só um paninho e faz assim. Ah, aquela é boa, né, Carla? Ah, essa é boa mesmo. É uma... Ela é meio de... Não é prástico, mas é uma... Ela é um tecido que ela tem uma impermeabilização. É ótimo. Cai água, cê seca rápido, não suja. É. Mas também é o convidado jogar e cê faz assim. Mais pra ti. Da hora, né, Carla? E já bate muito... Ou se convidado, você não tem muita intimidade, põe a escura mesmo que é melhor. Põe, né, Carla? É melhor, né? Aí você vai falar assim, não vou nem ficar bravo que pingou aqui de novo. Não, e quando piga, né, que cê faz assim, né? Cê tá aqui com o convidado, aqui o piga, cê faz assim. Da hora. Vorta, né? Dá aquela checada, né? Dá aquela checada, né? A gente não saca o que a gente fez. É mesmo. Eu tenho essas batidas de olho assim, ó. E é um segundo, mas um segundo fatal. Ah, eu não posso falar muito porque eu derrubava muita coisa. Ah, eu derrubo demais. Mas você olha feio, sem querer? Não, eu também não olho muito não. Tu, tu, você olha. Você, desculpa, mas você olha. Você faz assim, ó. Você faz assim, ó. É, é. Não, quando ele tá aqui tem hora que eu não aguento, sério mesmo. Não faz, Galcinha. Você não fala nada, mas faz assim. Não, e ele é tão assim que ele fica percebendo tudo. Eu estava aqui, a gente ia fazer a abertura do programa. Olha, eu estava. Que português mais lindo, você viu a câmera? Ele estava ali, ele fez pra mim assim, ó. Ele não estava, era a mesma frase. Tá cuspiu chiclete, viu? Ele fica de olho em tudo. Tá com chiclete, Camila, sabe? Por quê? Não pode? Não pode. Adão. Por que não? Dama não usa chiclete. Você masca chiclete? Não masca chiclete. Eu masco. Masca então, pois é. Você vai pegar minha ficha, porque eu esqueci dela. É. Ah, mas aqui não tem suas redes sociais. Quais são suas redes sociais? Redes sociais, Mendes Underline Pamela no Instagram. No Instagram, Mendes Underline Pamela. Que é Pamela com dois M's. E no Facebook, Pamela Mendes. Aí, sábado, agora eu vou dar um curso bem legal. De quê? Pra ensinar pras pessoas que querem fazer os melhores bolos que tem em São Paulo. Então, assim, nas melhores... Docerias? Isso. Nas melhores docerias tem sempre um bolo que a gente gosta bastante. Eu fiz uma pesquisa e aí a gente montou essa aula que tem bolo de leite em pó, leite molensado com morango, aquele de chocolate lá, que sabe? Que dança. Sei, sei. Ah, é maravilhoso. Tem aquele... Com aquele creminho. Aquele creminho que é um creminho de castanha de caju, que é muito bom. Tem um de brigadeiro, que é aquelas coberturas que caem assim, sabe? Mas o legal que tem que ensinar a decorar... Gente, você olha e parece que é tão difícil, já que nem isso aqui. Depois você vê como é fácil fazer, né? É super. O que foi? Você tá rindo. Eu não sei qual que deu isso. Sabe? Aquela pedacinha... Quando você dorme... Até eu olhei o meu merchan. Ah, perdão. E aí você dança no baile de 15 anos. Ah, perdão. Olha que eu ia assistir. É, eu também assim. É que ela tá ligeira, não quer soler, né? É, entendeu? E aí tem todos esses bolos onde eu vou ensinar a massa, o recheio, a montagem e as decorações, tá? Pra vocês que querem aí alavancar as vendas. E aí pra quem quiser marcar, sábado agora vai ser das 10 às 16 horas. Só ligar no telefone 2917... 2568. Isso. E as apostilas que você nunca traz. Tem apostila de pressão, volume 1, volume 2, volume 3. Isso. E os maiores cursos, só também ligar lá pra saber. Só tem que ter outras, né? Tem, tem várias opções. Tem, tem várias opções bacanas. 29172568. Isso. Mandar um beijo pessoal pros meus amigos, as alunas. Meu Deus. Que gostam da tia. Não fui eu. Uh, garota! Pode subir a nota, hein? A revenda. A bandeirinha. Hoje vai ter nota. Tia, eu acho que o boleto virou pra você. Eu levo pra casa, ponho pra aquara. Você lava no camarim, pendura nas costas da cadeira e amanhã você devolve. Põe atrás da geladeira pra secar. Tia, eu acho que o boleto virou pra você. Tia, eu acho que o boleto virou pra você. Tia, eu acho que o boleto virou pra você. Tia, eu acho que o boleto virou pra você. Tia, eu acho que o boleto virou pra você. Tia, eu acho que o boleto virou pra você. Tia, eu acho que o boleto virou pra você. Tia, eu acho que o boleto virou pra você. Tia, eu acho que o boleto virou pra você. A CIDADE NO BRASIL